A Caju Cultura é uma das atividades de grande importância econômica e social para o Estado. Fruto típico do Piauí é dele que vinha a cajuína, nosso produto exportação e patrimônio cultural do Brasil. A TV O Dia foi até a Embrapa para saber como será a safra do caju para o ano de 2017. Olha, a safra do caju esse ano vai ser quase semelhante à do ano passado, sendo um pouquinho menor do que a do ano passado. Agora, qual é o motivo? O motivo é o seguinte, porque essa nossa região aqui de Teresina, para frente, até mais ou menos com o meu viagem para aquela região, eu vejo que de água branca, aquela região ali para cá não teve problema de falta de churro, choveu bastante. Agora, naquela região de Picos e naquela região lá de Simplesso Mendes, que também anda por lá, foi que choveu muito pouco. Então, o caju não chegou a produzir o suficiente para produzir como vinha produzindo anteriormente. Então, por motivo disso, a previsão, segundo a última região do IBGE, que foi agora em maio, para este ano está previsto uma produtividade, uma área plantada apenas de 75 mil hectares. Enquanto que em 2009, quando iniciou o problema da seca para a cultura do caju, chovendo pouco, o Piauí possuía uma área plantada de 184 mil hectares. E para este ano, apenas a previsão é de 75 mil. Mas o pesquisador chama a atenção para um dado importante para a cultura do caju e que pode refletir na produtividade da fruta, a área plantada que é cada vez menor. De acordo com dados do IBGE, em 2009, era de 184 mil 145 hectares plantados. Baixou para 170 mil 884 hectares em 2010. Foi baixando cada vez mais que em 2014 chegou a 92 mil 398 hectares, para diminuir ainda mais este ano. Em maio de 2017, que foi de um pouco mais de 75 mil hectares plantados. O governo do estado, qualquer outro órgão público, não tomar providência, nós vamos chegar a zero. Sabe por quê? Porque as chuvas estão irregulares. E se o produtor não tiver uma irrigação para suprir aquele período que está sem chuva, a tendência dele é ir diminuindo ano após ano até chegar ao final. O pesquisador da Embrapa dá dicas ao pequeno produtor para que a produção do caju seja satisfatória. Aquele que tiver condição, não precisa plantar 10, 15, 20 mil hectares, não. Ou mil hectares. A partir de plantar 10 hectares, desde que seja irrigado. Porque aí ele não vai ter problema por falta de chuva. Porque faltou chuva, ele molha, irriga. Que é o sistema de irrigação que tem atualmente, que é o gotejamento. Gasta pouca água e garante a produção. O estado do Piauí já foi considerado o segundo maior produtor de caju do Brasil. Legenda Adriana Zanotto